O que é o menino? Ver o menino que hoje nasceu É noite de Natal Vamos todos devagar a Belém Sem atropelos com o pai e com a mãe Ver o menino que hoje nasceu Ver o menino que hoje nasceu Ver o menino que hoje nasceu É noite de Natal A sorte que temos estamos a chegar Ver o pastorzinho Jesus vai adorar Ah sim, porquê? Ser o menino que hoje nasceu Ser o menino que hoje nasceu Ser o menino que hoje nasceu É noite de Natal É noite de Natal É noite de Natal Mãe 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 O que é isso?